olá pessoal sejam todos muito bem vindo mais uma vez aqui no nosso canal pessoal glória a deus que deus é bom é maravilhoso olha o dia que está hoje pessoal sensacional um dia ensolarado aqui em tramandaí eu não estou sozinha estou acompanhada como sempre né e aí pessoal e aí pessoal como é que vocês estão tudo tranquilo aqui tá tudo bom agora passou o temporal na nossa vida e na nossa nossa praia né Silvio saindo para a rua tirando o cheiro do moço é verdade pessoal antes que se desse em semana a gente ia dar uma volta aqui fazer um vídeo para vocês mas não deu pessoal então hoje é segunda-feira né seu segunda-feira hoje e no horário do almoço como a gente pode fazer um vídeozinho nesse horário a gente deu um pulinho aqui para fazer mais um vídeozinho rápido para vocês mostrando como está tramandaí depois de um toda aquela chubarada temestade que a gente mostrou para vocês aí ó pessoal tá um dia lindo lindo maravilhoso a gente já se recuperou graças a deus a cada dia melhor a nossa saúde né Silvio sim né Nola pessoal também tramandaí já tinha buraco pessoal e toda essa chuva parece que ficou criado mais e criou mais buraco na cidade que pela noite parece que a chuva deixou uma pedra cair né tio e aí pessoal olha a ponte que linda pouca gente hoje na sardinha pessoal o vento tá gelado tem um vento gelado mas tá bem ensolarado tem só no casal aqui desse lado aqui pescando mas tá bonito dia pessoal ó bonito dia maravilhoso hoje foi um presentão de deus pessoal a água parece que é diamante agora que a gente tá em pedra é que na verdade a gente molura assim da chuva e reclama né mas se não é essa chuva de agora para encher os açudes tudo que tem aí barragens seja o que for para ter água para o verão e para as plantação e aí a gente vai sentindo no alimento olha tem bastante água empossada pessoal da chuva dele maravilhoso dia né Nola sim o Nola hoje pessoal tá aqui não foi na aula porque ele não tem condições ainda de ir viu por causa dos outros coleguinha né Nola passar para esse vírus dessa tá 99 por cento né Nola por água por isso que ele tá aqui ele tá se recuperando também nós estamos só aqui dentro do carro não vamos descer né Nola é de manhã já ele acordou já mas ficou lá de reposinho né é sono bem bom a vontade mesmo era descer né Nola tomar uns boi né é perca 51 por cento 51 tá todo mundo meio fanho ainda pessoal com tosse também né a tosse ainda existe né é olha lá o barco tá saindo gente a água não dá tempo mesmo olha lá que legal só se o barco furou o pneu na saída lá Nenô daí não conseguiam pegar ele furando o pneu lá na saída da barra legal de ver ele saindo lá ah como que o barco vai trocar pneu e ele não tem pneu ah eu me esqueci que não é o tatuíra né o antigo tatuíra tinha pneu não pessoal para quem não me conhece né eu sou Sandra do canal Sandra Bandeira Família e Natureza apresentar porque tem muitos que estão vindo para o canal são novos outros que estão passando só passando de passagem né é seja todos muito bem vindo aí ao meu canal ao nosso canal que nem digo sempre o canal é nosso o Nolan também tem o canalzinho dele né Nenô que é Nolan Criatividades o Silvio tem os canal dele também abençoado é Silvio Segredos é Oficina e Silvio Traíra é Movimento olha lá o barquinho isso olha lá pessoal olha a penda arrebentação lá olha lá o barquinho olha lá o barquinho ele vai dar de pico na onda lá e vai levantar as vezes ele quase some lá segura a tua aí se o que tu sabe dar zoom se tiver que dar zoom as vezes ele quase some lá na maré tá indo pessoal olha lá sumiu o casco sumiu o casco lá agora olha só parece a parte do congresso olha lá a parte do congresso aparecendo quer ver? ele vai dar uma subida agora olha lá agora ele vai baixar tudo que levanta desce olha lá olha parece que vai vir não ter ficado mais perto lá do bico da pedra lá dá pra ver melhor ai eu tenho agonia pessoal quando eu vejo eles viram que eles tivesse numa nave entrada ele tava pra trocar o pneu era uma fase está saindo da lagoa dentro do mar ali見 it olha lá só a gabine fora olha lá Au 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 e não parece que ele preto de baixo eu caso que o não aparece ação como eu conversa que fala lá só a pontinha dele é que o zoom aqui aparece parece maior lá pela imagem os um histórico muito mais agora passou a alimentação A lá não, a lá Deixa eu desligar aqui Pra quem não conhece Quem conhece aí Deixa nos comentários O tempo que era chamado Tatuíra Que o Tatuíra foi batizado Porque o Tatuíra tinha roda Ele saia fora da água Olha lá, Nolo Viu? Levantou lá em cima e baixou de novo Olha o bolo do motor Sim, foi escutado aqui, pessoal Fazendo força Está descendo outra Ele está descendo outra Não, é ele Então é ele mesmo está saindo Fica Olha o bolo Está sofrendo, pessoal Está sofrendo Foi, foi, foi Não, não, ainda não foi não É que ele treme porque ele está no zoom no máximo Deixa eu ver Abrir a porta, aumenta o bolo do motor dele E está no zoom no máximo Daí, qualquer coisinha que eu mexer aqui Ele vai Olha, olha, olha Não passou a arrebentação toda ainda Agora que eu vou começar a calmar Sente, parece que sim O barulho é dele É dele É dele, sim Está longe o motorzinho Está Com certeza que é dele Quer dizer, acho É dele, sim É sim Passou, pessoal Agora foi Olha lá, agora foi de lado É, enquanto ele não passa aquela parte Ele não pode de lado Agora ele já está indo rumo ao navio Lá está o navio Bem além lá Está vendo aquela coisinha branca lá Uma coisa branca e preta Só que ele vai fazer toda aquela volta E o navio está lá Olha os dois navios Que lindo Olha lá Olha lá Lá, olha Lá do outro lado Lá, parece que está enfileirado, pessoal É, a pena que o zoom distorce demais Esse lá Olha lá os dois navios Que legal Eu sou uma hora Ia dar um jeito de Dentro do navio desse Fazer um vídeo É coragem, né Chegar até lá Eu já não Mas imagina Não, balançando então Eu já perdeu o parceiro Para entrar no navio Eu ia Diz que a pior parte do navio Quando sai é que é ali, pessoal Diz que para sair ali Que é a pior E agora ele vai Depois que não está acostumado Que não tomar uns remédios Diz que não aguenta A náusea Dentro Tem gente que até tomando remédios Não aguenta, né Porque o Ederson foi pescar Em alto mar uma vez O meu menor lá O meu mais novo E não aguentou Passou deitado No chão do barco A viagem toda, né Porque não pode voltar Depois de ir, né E diz que o Diego Berrava o tempo todo Gritando de um lado Para o outro Caminhando no barco E diz que Daí diz que Quando ele Para ele não ficar quieto Daí ele não Não sentia, né Ele ficava trovando O tempo todo E gritando E distraindo o corpo, né No caso, a mente O Diego já fala Pouquinho, né Já Meu Deus Ele é Maritaca Parece um Trovejão Então tá, pessoal Ó o barquinho Se foi, ó Eu acho que ele foi Tá lá em cima Buscar alguém Quem sabe A turma, né Trocar os turnos Ah, ele vai levar Não sei Não entendo daí Algum mantimento Alguma coisa Às vezes demora a voltar Se não Até mostrava Para vocês Deve levar O celular Que se esqueceu Deve ser importante Não Ele não leva o celular Para ninguém Se esqueceu Até melhor ainda Porque ele não fica No celular Brincando Trovando Fiado Não, não Tá Dá uma ajeitadinha Ali na caminete Vamos filmar mais um pouquinho Para vocês ali Hoje tá assim Que nem vocês estão vendo Um céu Maravilhoso E agora É só ajeitar Para poder mostrar Pode ser Vai para frente Lá Tem um pessoal Pescando Lá Vai Que a gente Arrisque Bem na hora Lá sai Uma Tainhona Não Não O boto Eu creio Que não tá Lá do outro lado Tem muito pássaro Só um lá Desanimado Com a tarrafa Nas costas Pensando Se bota A tarrafa Na água Não bota Aqui ontem Pelo jeito Tudo que deu Já baixou Eu acho que não deu nada Pessoal Porque tá bem Normal a água Né Senhor Quando traz alguma coisa Do Tá tudo seco Aqui Quando é ressaca Forte mesmo Sabe aqui em cima Tá seco Não se deu Não 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 que tá Coisa não Aqui 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 Tá estragado E da outra vez Ó Agora vai dar pra vocês Vermelhar os navios Pessoal O rio tá lá embaixo É isso que eu tô dizendo O rio tá muito baixo Olha só Isso é bom pro pessoal Ver a diferença Que é Quando tá cheio mesmo As cáguas vêm aqui em cima Deixa eu mostrar ali O bolo de fora Pro pessoal Que é melhor Aí vocês vão entender direitinho Quando tá cheio mesmo Olha a altura Que tá O rio tá lá embaixo Aqui ó Tem três degraus aqui Mais aquele outro degrau Tá bem baixo A maré mesmo Diferença quando tá aquelas Ressacão né pessoal Tem muita diferença Quando dá ressaca Então tá pessoal Tá calma aí Fizemos mais um Videozinho Pra Pra você ver Como que tá Como o Silvio mostrou Tá bem baixo A água Ali tem uma garça Maravilhosa Aquele ponto lá O mar Parece um chocolatão É um chocolatinho E é isso aí pessoal Que nós tínhamos Pra hoje Muito obrigada Pra vocês Agradeço de todo Meu coração Pra vocês Que vocês Têm comentado Compartilhado Tá desfocado aí Tá desfocado Eu acho Se vocês gostarem Do vídeo O que faz aí Se gosta Não se esquece De dar o like Escrever no canal E ativar o sininho Tchau Tá desfocado mesmo Não estava Desfocado É só tocar Então é isso aí pessoal Muito obrigada Por tudo Ótima semana Pra vocês Abençoada Em nome de Jesus Que Deus continue Abençoando vocês Em nome de Jesus Com saúde Que a gente já sabe Que é a nossa riqueza Né No barco A gente vê Que a nossa riqueza Começa a diminuir E bate desespero Né Que é a nossa saúde Né Meio gripão Que deu em nós Tudo de bom Pra vocês Um beijão No coração De vocês Pessoal Então tchau pessoal É isso Tchau pessoal Não esqueça de Dar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Amar a sua família É verdade Dar valor a sua vida Cuide da tua Da tua saúde Daquelas pessoas Daquelas pessoas Que tu ama E aquelas que tu não ama Cuida também Se possível Verdade pessoal Então aproveitar Que olha Às vezes a vida da gente É muito curta Então vamos aproveitar Então vamos aproveitar Esses momentos Especiais Né Nola É Todo dia É um dia especial Né Nola Deus nos permite Acordar de novo Naquele dia Né Nola Então é isso aí pessoal Beijão No coração De vocês E até o próximo Vídeo Tchau pessoal Tchau